O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se orgulha, não maltrata, não procura esses interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor sempre fez!